Bom dia, pessoal. Opa, agora cheguei num rio grande aí, ó. Esse aí sim, né? Dá uma olhada nesse rio aqui. Depois eu vou ver como é que é o nome lá, Igarapé. É, esse é rio de... Esse é... O volume d'água é grande aí, ó. BR174 Roraima. Já começou a chuva ainda, daqui a pouco eu tenho que ver o celular, senão queima. Só vou dar uma filmadinha rápida aqui pra ver o... Olha o tamanho do rio, né? Aí, ó. A BR174 Roraima. Como é que tá o rio? Tá cheio, né? O volume d'água. BR174 Roraima. Dá uns 50 quilômetros antes de Roraimópolis. Aí, BR174. Aí, umas canoas ali. Ah, aí, ó. Tá, o rio tá... O volume d'água e tal, tem. Rapaz, são 50 quilômetros aqui de rio. Encontrei vários Igarapés, rios. Essa região aqui, pra quem gosta de pescar, né? Depois da linha do Equador, né? Depois da linha do município, povoado, é, povoado linha do Equador, né? Aqui em Roraima até Roraimópolis. Essa região aqui é de águas. Bom pra pesca aí. Quem gosta de pescar. É, o volume d'água aí tá alto, aqui, ó. Ó, o rio lá. A margem tá aqui em cima. Tá cheio. O volume d'água tá bom, né?